MÚSICA 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 A gente sabia da dificuldade que ia encontrar aqui. Enfrentamos uma grande equipe, uma equipe de alto nível, mas o Pato provou mais uma vez que é uma equipe forte. E vamos agora já pensar na equipe que vai vir lá na semifinal, que eu não sei ainda. Maringá. Maringá e que a gente se prepare bem para chegarmos no nosso objetivo, que é chegar na final. Muito bem, tá aí o Léo Lembrando que o Maringá, Léo, a quadra é grande O ginásio é grande, é uma outra situação Primeiro jogo lá, decisão, empato branco O time trabalha a semana Como é que vem aí essa semifinal? É, o jogo é difícil também, uma equipe que passa pra semifinal Com certeza não é uma equipe fácil Vamos ter que ter consciência Que a quadra é maior, as dimensões são maiores É uma equipe também que joga com goleiro linha Tem jogadores de um porte físico muito grande Então vão dificultar o máximo possível E a chance deles, eu creio que é lá em Maringá Se a gente conseguir um bom resultado, é um empate Acho que nós temos que ter consciência de passar pra final A vitória nos passava direto Mas nós tínhamos vontade de jogar pelo empate E foi o que aconteceu Nós fizemos uma partida perfeita ali na questão da marcação Conseguimos matar bastante o tempo ali E fomos corajados com essa classificação magnífica aqui na casa deles Agora é continuar trabalhando Porque nós temos um grande desafio mais pra frente agora Maringá daqui uma semana Batei uma semana pra trabalhar pra ser semifinal Primeiro jogo em Maringá, tá? É, Maringá tá uma grande equipe Nós já enfrentamos esses olhos abertos Eles provaram que tem uma boa equipe E a gente tá muito concentrado Vamos trabalhar forte Pra chegar lá em Maringá semana que vem E fazer o resultado Caso de Capra